Oi galera, eu sou o Jess e eu sou o Roque. Vamos começar mais um vídeo no canal animal. Pessoal, olha o que a chuva fez na minha varanda. Vamos ver quem vai ser o primeiro bichinho a me receber. Pantera, Dominória, olha só que lindo, bom dia. Vocês já eram da bom dia para a mamãe? É, tudo bom Panterinha? Ó, quem mais chegou? Mexerica e pelúcia e paçoca e bacon, bacon, olha aqui, baconzitas. É, 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 ai meu Deus, é muito gato, é muito gato. Tudo bom Dominó? Ah, as orelhas, as orelhas tá aqui também. Oi Pantera, tudo bom? Gente, quanto gatinho veio dar bom dia para a mamãe? Quantos? Olha o que a chuva fez, eu estou vendo um bichinho escondidinho ali atrás da cadeira. Bom, bom. Vamos ver se a gente pega o bombom. Olha lá, bacon foi conversar com o bombom, levou batada do bombom. Deixa eu ver, bombom. Bombom, dá oi para a mamãe. Olha, todos os gatos aqui indo dar bom dia para o bombom. O bombom não quer saber. O bombom não quer saber de papo. Vai lá. Não quer saber de papo, bombom? Hein? Não? Olha, vira até a cara, não quer nem aparecer. Deixa eu ver, quem mais? Gente, vai ser difícil andar aqui. Pura lama. Deu uma pausinha agora na chuva, mas o céu continua. Opa, olha aqui, Mingau. Oi, Mingau. Oi. Tudo bom? Quer descer? Dá pulão aqui. Dá pulão aqui para a mamãe. Vem cá. Ai, que espreguiçada. Vem, dá pulão. Um, dois e... Pula, Mingau. Pula. Eita, nós. Não quer saber descer, não. Ou quer? Vai descer, Mingau? A altura é alta, hein? A altura é alta. Baconzita está aqui também, linda. Ai, ai, ai. Eu acho que Mingau quer descer e eu estou atrapalhando. Você vai descer? Quem acha que a Mingau vai pular? Escreve agora. Ih, deitou. Espreguiçou. Ou não? Ela pula ou não pula? Olha a altura, gente. Três metros. Três metros até aqui, ó. Flagrei. Baconzitas espreguiçando. Vai lá, Mingau. Vai lá, Mingau. Não quer saber, não? Vou desistir, hein? Olha lá. Ih, Bacon fazendo carinho em bombom. Melhores amigos. Melhores amigos. Mexerica passa reto. Bacon e bombom conversam. Ai. De buenas. De buenas. Pantera chega perto. Quer aparecer, Pantera? Hein, Panterão? Cadê o Panterão da mãe? Hein? Cadê o Panterão? Oi, Pelúcia. Tô ouvindo uma gritaria. Opa, eu acho que Mingau vai dar pulão. Desistiu de novo? Não quer ser flagrada. Não quer ser flagrada. Baconzitas tá aqui, ó. Na espreita. Será que ela pula ou não pula? Vai pular, Mingau? Mingau. Vai pular? Ei. Olha só. Ela tá olhando a paisagem. Sim, está nublado, Mingau. Está nublado. Ai, que elegância. Que tudo. Desistiu de vir por aqui? Ixi. Não sei não. Mexerica, você vai subir na árvore de novo? Vai. Vai subir na árvore de novo? Vamos ver o resto. Vamos lá. Cadê? Oh, Mijão ali. Mijão? Mijão nada. É o intruso. Olha o intruso aqui. Ha! Já sabe que agora, em breve, Fábio vai sair do quarto. Fábio vai dar comida. Mingau veio pra cá. Pile, pile ali em cima da caixinha. Nossa, todo mundo aglomerou. Ó. Ali. Todo mundo esperando. Fábio, Mingau ainda não desceu. Não quer perder tempo. Só vai descer quando chegar a comida e o intruso aqui. Intruso. Ei. Intruso. Olha lá. Pantera foi brincar na caixinha. Bacon aqui. Vamos ver, ó. Elvis está cantando. Oi, Elvis. Ó. Ó. Ó que bandinha mais gostoso. Elvis aqui de costas está cantando. Sabe que vai chegar a ração também. Canta, Elvis. Elvis. Ai, que lindo e da mãe. Aí, ó. 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 Ó, coisa gostosa. A Amy está lá atrás, ó. Está lá atrás. O Elvis é esse aqui da frente. Já começa o dia cantando, né? Ó lá os porquinhos, ó. Ó lá os porquinhos. Os dois estão fora da caixinha. Os dois fora da caixinha. Deixa eu ver. Comendo o bambu da mamãe. Vocês estão comendo o bambu? Cadê? Vamos lá. Vamos focar melhor. Ó lá. Oi, chiclete. Posso ver os porquinhos? Aqui, ó. Estão detonando o bambu da mamãe. Ó. O Jazz já vai entrar no cano. O Rocky aqui comendo o bambu. Jazz lá no fundo. Se aproxima. E o Rocky aqui na frente não para de comer. Comilões. Comilões. Vem cá, Jazz. Vem cá. Que gostoso. Vocês não vão gritar, não, é? Não vão gritar? Hein? E os passarinhos pararam de cantar. Estou vendo a Amy ali. Está vendo, gente? Por causa da ventania. A gente colocou um todo ali, ó. Para o vento não vir. Para não bater forte. Que do lado de cá, como tem parede. Aí é difícil vir vento para eles. Só que de lá, ó. É muito profundo quando vem a ventania. Meu Deus do céu. Eles passam frio. Aí a gente pôs um todo ali, ó. Uma cortina bem grossa. Bem espessa. E vamos ver o resto. Vamos ver o resto. É, todo mundo preso. Todo mundo preso. Porque, do jeito que estão as coisas, né? Precisa ficar dentro da gaiola. Dentro do galinheiro. Né, Gisele? Olha como está ficando o canal animal. Deixa eu ver uma coisa. Olha lá. A tia, esses dias, deu uma sumidinha. A tia, ó. Começou a pintar lá. Olha lá. Está meio que um vitral. Agora dá para ver melhor. Canal animal. O lado de cá, tia, não terminou. Olha lá. Canal animal e um vitral. Uau! O que você está achando disso? Hein? Fala com a mamãe, Mané. Mané? É o Pancho. A tia está confundindo toda. Desculpa, gente. Hoje é domingo. Fala aí, Pancho. O que você está achando do canal animal? A pintura está ficando bonita? Tá? Está ficando bonita? E você, Gisele, o que você acha? O que você acha? Está ficando bonito ou não? Sim? Sim? Está bonito? Aqui. Está nascendo mexerica no pé de banana, gente. Está nascendo mexerica no pé de banana. Desistiu. A mexerica caiu. Oh, meu Deus. Ixi. Pelúcia. Estão brincando. Panterinha brincando com a pelúcia. Aí está dominó. É. Fala, Pancho. O que você está achando da pintura? Está ficando legal? E você? Oh, menino. Mané. Você só sabe falar cueca. Hein? Você só sabe falar cueca. Hein? Não tem ninguém na gaiola, não, gente. A gente só pôs a gaiola aqui, só pôs a gaiola aqui, mas para ela não enferrujar mais, né? Mas se eles quiserem um puleiro também, pode usar a gaiola como puleiro, né, Mané? Mané? Ih, eu estou vendo uma teia. Opa! Olha, aranha nova no pedaço, gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver a aranha nova. Cadê ela? Ali, ó. Opa, cadê a aranha? Ali. Mudou de endereço, gente. Veio aqui para o telhado do lado de cá. Né? Hein, Panca? Tá legal? Tá ficando legal o canal animal? Tá? Tá ficando legal? Só que é uma pintura demorada, né? A parede é muito maior do que lá o torrezeiro. Gisele se balançando. Mané fazendo a festa, né, Mané? Hein, Mané? Oi, oi, cueca não, cueca não, cueca não. É bom dia. Fala oi, galerinha. Oi. Fala oi. Fala oi. Eita. Eita, nós. Ô, bicharada bagunceta, né, Gisele? Quer aparecer com o vitral de fundo? Quer? Vamos aparecer com o vitral de fundo. Ó, que bonita. Vitral do canal animal. Uau, linda, linda da mãe. Cueca, cueca. Cadê minhas galinhas? Aqui, tô vendo. Aqui, rei. Morganinha. Focaliza aí. Mistureba. Floquinha. Ó, o rei de novo aqui. Donzela e Clarinha. Morganinha e a loira. Cadê neguinha? Neguinha tá aqui. Neguinha tá aqui. Morganinha tá aqui. Tá todo mundo aqui. Né, Gisele? Você sempre querendo aparecer, é? Querendo aparecer? Quer aparecer com o fundo do canal animal? É danada. Opa, tô vendo bicho no telhado. Oi. Tudo bom, Pantera? Já descobriu o telhado, foi? Ei, descobriu o telhado dos passarinhos? Descobriu o telhado, foi? Que lindo, meu garoto, Panterão. Ai, que imagem linda, gente. Pantera negra no telhado. Pantera negra no telhado. Ei, coisa boa, hein? E eu tô quase caindo, gente. Tem que me equilibrar aqui, senão eu caio. Senão eu caio. Né, Pantera? Olha lá, Pantera negra no telhado, pegando o canal animal de fundo. Olha pra mamãe, Pantera. Dá tchau aqui pra galera. Ô, Pantera. Vai, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.